Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. O tema de hoje é sobre merecimento. Tenderão a subscrever aqui ao canal? Subscrevam, cliquem no sininho e desta forma, sempre que eu lanço um novo vídeo, vocês recebem notificação e são os primeiros a ver os vídeos. Quando é que foi a última vez que tu te premiaste sem existir uma data especial? Sem ser o teu dia de aniversário, o dia de Natal, sem ser o dia da mulher, o dia dos namorados, sem ser uma data especial? Especial. Nós não precisamos de um motivo para reconhecermos o nosso trabalho, a nossa dedicação, a nossa entrega ao nosso propósito. Se assim for, nós nunca vamos estar a valorizar pequenas vitórias como para uma pessoa que, por exemplo, está à procura de emagrecer. Eu falo emagrecer porque é algo que eu lido diariamente, faço acompanhamento de fitness, ajudo outras pessoas a emagrecerem e, neste sentido, é algo que eu posso exemplificar bem. Nós vamos estar à espera, no caso da pessoa que quer emagrecer, de se premiar ao final de 20 quilos que precisa de emagrecer, por exemplo? Não existem várias etapas, várias fases que devem ser celebradas, devem ser manifestadas como superação? A verdadeira superação está na perda dos 20 quilos? Pequenas metas devem ser conquistadas? A valorização dos pequenos passos, infelizmente, é algo que não é valorizado na nossa sociedade e nós devemos dar toda a atenção às pequenas conquistas diárias, pois é a soma dessas mesmas conquistas que nos levam a uma vida melhor, a uma vida de mais merecimento. E é sobre isso mesmo que é este vídeo, sobre o merecimento, sobre nós nos permitirmos a sermos dignos de uma vida melhor. Uma pessoa, por exemplo, ao final de um dia de trabalho, já nem dou o exemplo da pessoa que quer emagrecer, porque é um nicho, mas uma pessoa que trabalha. Chegamos ao final do dia de trabalho a casa, cansados, demos tudo no nosso trabalho. Estivemos das 9 às 6 fechados num escritório, em que tivemos focados no que estamos a fazer. Uma pessoa que se dedica desta forma e que chega ao final do dia e ainda tem tratado os filhos, ou tem coisas para fazer em casa, ou que simplesmente chega cansado, essa pessoa merece comer o que há no frigorífico. Como eu mesma já fiz isto no meu passado, chegar a casa, abrir um pacote de cereais com leite e, ok, é o meu jantar. Uma pessoa merece isso ou realmente merece tratar-se a si mesma com o devido respeito e atenção. São pequenos pormenores como este que nos levam a outro patamar, a um patamar mais evoluído, no sentido de que elevamos o nosso padrão, elevamos o nosso merecimento. Desta forma, ao contemplarmos pequenas vitórias, ao mostrarmos a nós mesmos que somos pessoas especiais, que merecemos aquilo que há de melhor e não um desenrasque, nós estamos-nos a permitir evoluir. Nós vamos nos sentir mais motivados a sermos melhores. Porque se nós não gozarmos a vida sem existir um motivo para isso, e estivermos sempre à espera da conquista para o fazer, nós vamos ter uma vida de sofrimento, uma vida mediocre, uma vida sempre a pensar no futuro e não no presente. E a coisa mais valiosa que nós temos na nossa vida é o agora. Porque a única coisa que nós temos certeza que existe é o agora. Não é o início deste vídeo, já está no passado. Então, se nós nos concentrarmos única e exclusivamente naquilo que nós estamos a fazer, seja no trabalho ou no lazer, no agora, nós vamos ter uma vida melhor, de contemplação. E não vamos ter que precisar de uma ocasião especial, de um momento especial, para sermos mais pessoas dignas, para celebrarmos o facto de estarmos aqui todos os dias. Por isso, pequenas metas devem sim ser celebradas. Uma pessoa, novamente, que esteja em dieta e que vai almoçar fora, e que não cai na autossabotagem de comer aquilo que lhe vem primeiramente à cabeça, que escolha para si o que é correto, que saiba dizer não em troca de um sim pessoal, é uma pessoa que merece. Merece uma vida melhor, merece os resultados que procura. Se está de dieta, procura chegar a algum objetivo, certo? Essa pessoa merece. Agora, nós acharmos que merecemos, sem dar os não certos, para dar os sims certos, isso também não é equilibrado, não é saudável. Agora, a pessoa que abdicou do pastel e comeu uma maçã no final da refeição, essa pessoa, que tem o objetivo de emagrecer, não deve festejar essa vitória? Pois claro que deve. Ou desfocando, desfocando completamente da pessoa que quer perder peso. Uma pessoa que trabalha já há tanto tempo, não tira tempo para si, não tira tempo para a sua relação, para fazer coisas diferentes, fora da rotina, coisas extraordinárias, porque não pensar num fim de semana fora, num pequeno almoço especial, num local diferente, porque não fazer marcação naquele restaurante que tanto gosta, só porque sim, só porque está viva. Eu não estou a dizer para vocês esbanjarem o vosso dinheiro, para gastarem o vosso dinheiro em vão. Não, eu estou a dizer que não é preciso uma ocasião especial para nós nos sentirmos pessoas mais especiais e elevarmos o nosso padrão. Às vezes temos que abdicar de algumas coisas que são triviais para ter aquilo que é essencial, para nos sentirmos, de vez em quando, pessoas com mais sentimento de merecimento. Com isto, a mensagem que vos quero passar hoje é que a vida é um sopro e nós devemos de fazer tudo o que podemos fazer nesta vida com amor, com respeito a nós mesmos. Fazemos o que é correto no momento certo. Se é para trabalhar, vamos nos focar nisso. mas na hora de saber aproveitar a nossa recompensa no fundo, devemos de tirar tempo para isso também. Pensem mais no vosso presente, na forma como vocês se tratam a vocês mesmos, naquilo que escolhem para comer, naquilo que escolhem para vos entreter, no tempo que vocês passam livre. O que é que vocês fazem? Escolham e levem o vosso padrão. É apenas uma mensagem carinhosa que tenciona motivar-vos de alguma forma a se dedicarem à vossa, à vossa vida. Um beijinho muito grande e vemo-nos pelo meu Instagram. Se ainda não me seguem por lá, aproveitem para seguir porque tenho o melhor de mim, o melhor da minha rotina para vos passar e ensinar. Até já! E aí E aí E aí E aí E aí